E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar de Skyminers, uma reimplementação de um dos melhores jogos que eu já joguei, que é o Mombasa do Alex Pifster. Lembrando que esse vídeo é um corte do unboxing que rolou ao vivo, então lá no ao vivo não tem caô, a gente abre o jogo, mostra tudo, sem corte, sem edição nenhuma. Aqui é de dar uma cortada pro vídeo ficar mais dinâmico e fluir mais, beleza? Então se você quiser ver o vídeo na íntegra, é só ir lá naquela outra rede social, a roxinha, a Twitch, que fica disponível durante três meses lá, tudo que eu falei durante o review. Mas antes de você ver esse unboxing, eu quero te lembrar o seguinte, já tá rolando o prêmio Ludopedia, onde você pode votar no Aftermath na mídia social e audiovisual, isso. Na descrição do vídeo tem um link pra você poder votar no Aftermath e fortalecer a gente. E você também pode fortalecer a nossa criação de conteúdo indo lá no PicPay, procurando por Aftermath e IBGE, escolhendo qualquer um dos três planos que te ajudam a gente absurdamente. Assim que você escolhe o plano, receba um e-mail, te coloque no grupo do WhatsApp, exclusivo, pra bater papo com a gente e você já tá participando de quatro sorteios mensais. Então vai lá no PicPay e fortalece a gente. Eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Tavola Games, essa loja online irada, onde você vai com o professor com total segurança, tranquilidade, a Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Tunes, que agora tem três bolsas com três tamanhos diferentes pra carregar sua coleção com tranquilidade e segurança. E todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, essa é a empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão bacanudo em cima da mesa. E lembrando o seguinte, agora tem os adesivos irados pra tacar naquele nipple feio e ele ficar bonitão em cima da mesa naquela sua foto irada que você vai colocar no Instagram. Na descrição do vídeo tem link pra todo mundo pra dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal daquele Jornal da Confiança Partiu Unboxing SkyMinds. SkyMinds, SkyMinds. Alexander Pifter, Vitor Koblike, são os designers lançados no Brasil pela Galápagos. E ó, parte de trás com plástico. Na ficha tá 1h20 de 1h04 jogadores. A média do jogo é essa ali, uns 30 minutos por cabeça, tá? Que já faz uma gracinha ali, ó. Vai dar uma felicidade pra galera. Vamos ver como ficou esta adaptação desse grande jogo que é o Mombasa pra essa versão Mombasa na Lua. A gente já tá chamando ele de Mombasa na Lua. Agora sem o plástico você consegue ver a arte melhor. Beleza. Aqui os fundos. A caixa é a caixa padrão dos 36 por 36. E... Não sei se eu escrever não. 30 por 30, Fabrício. É a caixa de 30 por 30. E é pesadinha, tá? É pesada. Se for comprar aí, né? Manda entregar. Se prepara que o peso dela é considerávelzinho. Isso aqui na cabeça do 1h faz um estrago maneiro. E veio de extra umas moedinhas aqui. É... Quando eu for mostrar as moedinhas eu tenho que ler um disclaimer aqui da Galápagos. Que eles me mandaram pra fazer tudo direitinho. Mas vamos lá desbagar, ó. A caixa. Qualidade normal. Nada muito. Fora do padrão. Que vocês conhecem. Abril. Já dá de cara com isso aqui. É o manual. E a caixa que vem dentro aqui. Com todo esse esquema. É manualzinho. Ó. Livro de regras. Livro de regras. A pampa. O Skylines ele vai ter aquele esquema das cartas. Que você usa a carta em cima ou usa a carta embaixo. Então você... Tente explicar isso direitinho pra uma galera mais... Não leiga, né? Mas pra um pessoal mais novo. No cenário de jogos. Esse entendimento de usar a carta em parte de cima. Usar a carta com a parte de baixo. Isso é um pouco nebuloso. Isso é uma coisa muito simples de se entender. Então o manual é parrudo. Beleza? Isso aqui já é só a primeira página dele. Pros componentes. Cartas de trilha. Cartas de ações. Tabo de jogo com a face. Quatro tabo de jogo com a verde com a face. Caixas dobráveis. Tem umas caixas aqui dobráveis. Parece que é pra guardar as facções, né? Vem com seis caixas dobráveis. Meu Deus do céu. O manual tá caprichado, tá? Quem não gosta de ler, se prepara. Aí tem aqui, ó. Luna, livreto. Luna, livreto. O que significa isso? Ah, tá. Aqui é pra jogar solo. Esse livreto é o modo solo. Aluna, é como se fosse a inteligência artificial do jogo que vai jogar com você. Simulando um outro jogador. Acabou de ver isso, ó. Vem os tiles. E não são poucos não, hein. Se vier na vibe. Se vier na vibe. Do bombasa. É coisa, hein. Ó. Três ponte-boards. E aqui, ó. Tem o dinheirinho. E o dinheirinho dessa edição limitada. Porra, ó. Ó. Ó o gatilho, ó o gatilho. Tem moedolas. De metal. Moedinhas de metal. Que é o que todo mundo curte quando um jogo tem moedinha de metal, né. Só que, deixa eu ler aqui. O que a Galápagos me mandou. Uma coisinha que eu queria reforçar contigo. Quando eu falar do Metal Coins e Sky Mines, é muito importante deixar clara a mensagem de compre os jogos Sky Mines e ganhe metal coins. Porém, com tiragem limitada dessa promoção. Ou seja, não são todos que vão comprar e ganhar essa belezinha. Então, rapaziada. E eu não sei se você tem que ser o primeiro a comprar na sua loja. Você tem que comprar logo na primeira data de lançamento. Então, ó. Então, ó. Isso é limitadíssima. Limitadíssima. Tá? Não é garantia de comprar e receber. Tá? Eu não sei qual é a regra. Não existe regra. Não sei quantas cópias são. Só sei que as moedinhas são do caralho, tá? Ó. Moedinha do caralho. Moedinha do caralho. Beleza? Compre o mais rápido possível para ter a chance de vir as moedinhas. Eu acho que esse é o termo correto. Agora, tem pointboard? Tem sim senhor, pra cacete, pra cacete, vamos pegar aqui a bolsa, botar a bolsa aqui e tacar o vidro no pointboard, o problema é que vai ter caixinha pra poder usar. O pointboard é sensacional, já tá saindo das paradas sem fazer muito esforço, eu tô muito curioso pra saber, o tema, beleza né, tirou da África, na época lá do imperialismo, o caralho, e botou na lua, a minha questão é saber como vai funcionar as mecânicas, por exemplo, isto aqui que eu tô tirando, eu não me lembro de ter marcadores deste tamanhinho, no bombazo, tinha, eu não me lembro, se tinha eu não me lembro, está com uma tranquilidade, tirar, zero rebarba tinha, zero rebarba, foi, foi, agora o último pointboard aqui é diferenciado, além das paradinhas de cima, tem uns diferentes, tá, uns diferentes aqui ó, é muito falosinho né, haja disposição no pointboard, porra, agora o que deixa puto, são esses muito pequenos assim, isso aqui pra tu perder, pra tu perder no meio da organização aqui ó, porra, eu juro, eu pensei que o do meio destacava né, mas não, é só a marcação, a gente tem que estar com cara de ser, marcação das companhias, ó, foi, foi né, foi, aí tem um tabuleiro gigantesco aqui, tá, de, responsa, como é que ele é tão de responsa assim, é grande hein, eu acredito que sejam dois lados diferentes né, poxa, são dois lados, são dois lados bem diferentes, eu queria depois entender porque que é essa diferença toda, tá, aqui tem umas conexões, aqui tem as conexões, esse lado, você vê que pode ser o lado solo né, Skywine Station, tá, aqui vai ser o esquema de cada facção, né, bolida, aqui, as cartas que você pode comprar igual do Mombasa que vai subindo, aqui, onde você bota as paradinhas de cada um que vai escondir por aqui, esse tabuleiro aqui, me lembra mais o tabuleiro do Mombasa normal né, isso aqui tem a cara mais do Mombasa normal, as trilhas lá em cima das trocas e tal, por aí vai, esse lado aqui tem menos a ver, mas pode ser um outro modo, uma outra forma de jogar, ou até mesmo pra facilitar a vida no modo solo né, mas enfim, tabuleiro de qualidade, tabuleiro de qualidade, feito isso, vem esse tabulezinho, eita caralho, tá, aí as caixinhas, depois eu mostro, o tabuleiro individual de cada um, ó, com dois lados, pra quem jogou o Mombasa, aqui embaixo você coloca as ações que você vai usar, depois eles sobem pra cá né, aqui, aqui, são os registros, né, são os registroszinhos, que você vai registrando e catalogando a história, esse aqui é do lado eu não me lembro, não sei fazer um comparativo, era o bagulho do, de avançar né, do Mombasa, tu ganhava os dinheirinho, eu não me lembro agora, aqui, as seis caixinhas, beleza, pra montar, ahn, olha quem tá no sentido que eu falto ó, as trilhas né, as trilhas, pra quem não jogou Mombasa, você tem a trilha de cada companhia né, você compra as ações de cada companhia, e vai evoluindo nelas, e conforme você chega em determinado lugar, você ganha um brinde né, mas tem esse lado, tem esse lado, no Mombasa também, tinham dois lados né, como se fosse um lado mais tranquilo, um lado mais puxado, mas aqui estão as trilhas né, vamos botar do lado o tabuleirozinho ali, pra poder fazer, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, bloquinhos por favor, usem os bloquinhos, não ignore os bloquinhos, playerades, aqui tem só um acabamento da caixinha né, que eu não vou montar a caixinha agora uma hora da manhã, por nada desse mundo, aqui estão as pecinhas, os meeples das facções, que você vai utilizar, aí ó, as casinhas do Mombasa, viraram essas tendazinhas aqui ó, muito bom, de várias coisas diferentes ó, muito bom, muito bom, no Mombasa era aquelas casinhas normais, como se fosse o celeiro do Agrícola, ou as minas do Terra Vítica, isso tá cheirando aos recursos do jogo tá, isso tá cheirando aos recursos do jogo, mas é tudo recursos de madeira, um insert da caixa, é aquele normal, padrãozão, pra deixar o tabuleiro levantar e você colocar coisas embaixo, mas essa arte de fundo da caixa tá esculacho tá, que arte de fundo irada, as cartinhas com as ações, que nem você tem no Mombasa, ele não veio com o Zip Lock sobrando não né, então eu vou abrir só uma, só um pequezinho desse, mas olha a arte disso aqui, tá irada, a arte de cada carta tá esculacho, aqui, cheirinho bom, gramatura, ok, galera que gosta de livre, vai ter que botar né, pelo que eu me lembro do Mombasa você ficar com as cartas na mão, tem que colocar as cartas, pra ju, então ó, botou, tudo entra aqui embaixo, eu acho que quando fizer essas caixinhas vai ficar uma parada mais ok né, de guardar, cara, o que eu gostei muito foi do material isso aqui, isso aqui tava na moral né, tá durinho né, realmente os pontibords assim, os tabuleiros individuais vem meio chabrain, isso aqui vieram bem bom, agora o que me fudeu, é que eu tenho tudo isso aqui pra botar aqui embaixo né, eu não queria montar caixinha, mas tá vendo que eu vou nem montando, cada caixinha diz o que você põe dentro né, tem aqui assim ó, aqui é só dinheiro, isso aqui ó, deixa eu ver ali, esse aqui ó, esse aqui ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui ó, esse aqui ó, esse aqui, é que nem a caixa normal, no papelão, comprar, pra vender o jogo do tabuleiro, pelo menos acho que eu compro aqui na área, pra isso é só assim, mas vai ficar aqui assim ó, fica aqui assim, fica aqui assim ó, só que essa outra parada aqui ó, essa outra parada aqui ó, ela vem com uma divisória, olha, olha isso aqui, fica aqui ó, caralho, pica hein, é isso? é isso aqui ó, aí ele faz assim, pra dividir em dois ó, são dois paragens que tu coloca, pra dividir em dois, aí ele fecha aqui assim, porra aí tu abri, ó, eu não vou botar tudo não, até porque eu não estou afim, de fazer essas caixas todas hoje não ó, então é isso aqui ó, olha como fica maneiro, caralho né, olha aqui ó, que maneiro, boa a iniciativa da caixinha, só que zero vontade de fazer isso essa hora, e depois que fecha fica assim ó, maneiro, maneiro, depois eu vou montar essas caixinhas todas aqui, mas parabéns pela iniciativa aí, para os designers, gráficos, que abraçaram essa ideia tão maravilhosa, aí eu boto tudo aqui juntinho ó, fecha aqui o zip lock, o amor, no talento, vou botar, as moedas fuleiras, junto com as moedas boas, e aí depois, é mole né, deixar as moedas, as moedas de papelão, que vem junto com as moedinhas de metal, aí ó, deixou o tablo individual na boa, na tranquilidade, botou o manual do jogo, botou aqui, o manual, para jogar solo, e este é, o SkyMines, a implementação, do Bombasa, do Alexander Piefster, tá, Alexander Piefster, que é um designer queridinho de uma boa galera, e também com todo merecimento, fez vários jogos bacanas aí, em 3 anos, ele emplacou 5 top fodas, sacou? Ganhou, já fez um monte de sucesso, então ele chamou a atenção da galera, da galera nova, né, a pessoa que estava chegando novo no hobby, então ó, a implementação do Bombasa, chegando aí pela Galápia, os SkyMines, show? Se você gostou do Bombasa, quer uma versão nova dele, tá aí, não sei quais são as diferenças, jogarei ainda, para poder ver qual é a, aqui ele fala, sobre o tabuleiro do clube, é um tabuleiro para explorar, a lua, ou, os asteroides do cinturão, o jogo é o mesmo, o que muda só o mapa ali no meio, maneiro, hein? SkyMines, só vai!